Oi meninas, tudo bem? Então, hoje o vídeo não é sobre moda, nem dicas de looks, tá? Hoje o vídeo é sobre beleza, especificamente sobre cabelos. Eu vou ensinar vocês a fazerem um coque donut, tá? Eu sei que está cheio de tutoriais no YouTube do coque donut, talvez muitos de vocês já estejam carecas de saber, no sentido figurado, é óbvio, como fazer esse coque, talvez muitos já estejam treinando, já estejam até menores que eu. Mas o meu objetivo aqui é dividir a minha experiência, gente, dividir a minha experiência, experiência de alguém que olhou um tutorial, seguiu e obteve sucesso, talvez não sucesso absoluto ainda, mas enfim, estou aqui para compartilhar, para mostrar para vocês que é possível, gente, tem que tentar, a gente muitas vezes não consegue de primeira, mas tudo bem. Primeira vez que eu vi esse tutorial foi no blog da Camila Coelho, né, o Super Vaidosa, tá? Eu fico encantada, fui correndo fazer minha rosquinha com meia e não deu certo, fiquei super frustrada e desisti, esqueci do coque donut, pensei, isso não é para mim. Depois de um tempo, estava vendo outros vídeos no YouTube e vi outro tutorial do coque donut que tinha uma dica que para mim fez toda a diferença. Aí deu certo e eu estou aqui compartilhando com vocês, tá? Depois já vou dizer qual é a dica que, no meu caso, foi o segredo do sucesso, tá? Então, vocês vão precisar de escova de cabelo, cabelo, elástico, dois, tá? Um normal e um mais fino, não esqueçam que tem que ter um bem fininho. Grampo de cabelo, vários, tá? E é claro, a rosquinha, tá? Essa aqui minha, fiz de meia, ainda fiz quando a Camila ensinou. Sorte que eu não joguei fora e pude testar de novo quando vi o segundo tutorial, tá? Então, eu vou começar. Gente, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo hoje, eu espero que dê certo. Eu vou começar penteando o cabelo, tá? E daí o que você vai fazer? Você vai fazer um rabo de cavalo, uma altura onde você quer que fique o seu coque. Outra coisa, obviamente o spray fixador vai ser seu melhor amigo também na hora de fazer esse coque. Como eu só estou fazendo uma demonstração, não vou ficar de coque depois, não vou usar o spray agora, mas tudo depende também do seu estilo, né? Se você gosta de um coque, de um penteado despojado, nem precisa usar spray, tá? Agora, se você gosta do penteado todo perfeitinho, bem arrumadinho, aí você precisa de spray. E acho que também depende da ocasião, né? Vai do gosto de cada um. Ok? Vou tentar fazer bem altinho aqui o meu rabo de cavalo. Aí você amarra, né? Outra coisa que eu já vou avisar, eu não estou tendo uma visão muito boa se meu cabelo está tapando totalmente a rosquinha, tá? Então, se por acaso não tapar, não pensem que eu fracassei. É porque eu estou fazendo um improviso para vocês, então eu mereço um crédito, né? Então, depois de amarrar o cabelo, você vai pegar a rosquinha, ó, e só botar aqui por dentro, como se fosse, tá vendo? E agora, você vai pegar e tapar a rosquinha. É nessa hora que eu não estou tendo muito sucesso, mas vamos lá. Você espalha o seu cabelo por cima da rosquinha. ver se eu consigo ver, gente. Será que está tapado? Pelo que eu estou sentindo, tá? E agora, é o truque que para mim fez toda a diferença, que a Camila Coelho não ensinou no vídeo dela. Agora, ela não precisou. Você pega o elástico fino, ó, e vai prender esse cabelo. Viram? Tcharam! Ai, pelo que eu estou sentindo, não tem nada da meia aparecendo. Isso é muito bom. Murphy não está aqui. Ok. Estão vendo como ficou? Agora, você vai pegar esses cabelinhos que sobraram e vai prender ao redor, tá? Por isso que você precisa dos grampinhos. E por isso que é importante esse segundo elástico ser fino. Para ele não atrapalhar. A hora de você prender depois, sabe? Se o elástico for grosso, ele vai acabar atrapalhando. Ai, espero que não solte. Já estou vendo uma meia aqui. Ai, meu Deus. Você vai prendendo ao redor. Tem que ter habilidade, tá? Ai, gente. Não sei se ficou bom. Deixa eu prender de novo aqui. Vou fazer de novo aqui, tá? Dar a mosquinha, porque eu não estou contente. Eu quero mostrar algum negócio de vocês. Deu. Tá. De novo. Você pode puxar os cabelos, ó, por baixo, ó, pra... ajeitar a mosquinha. Ai, meu Deus. Tomara que dê certo. Agora vamos, ó, prendendo ao redor. Os meus grampinhos já estão todos... é... abertos, sabe? Esgaçados. Aí você vai, ó. Vai contornando o seu coque e vai prendendo. Não adianta querer prender a... dividir em duas mechas e prender tudo de uma vez, porque não dá, tá? O grampinho não aguenta. Melhor dividir bem. Ó, tá vendo? Já soltou uma aqui. Tem que ter paciência, não é? É prático, é? É rápido. Então faz tudo com calma, né? Pra... Pra não ter que ficar repetindo, né, gente? Deixa uma hora que você vai cansar. Ao menos que você seja muito paciente, que não esteja com pressa. Ai, vamos ver se deu certo. Parece que sim. Ó, gente, não me julguem se não ficou perfeito. Como eu disse, a intenção é dividir a experiência, tá? Aí você vai usando, quem sabe, um spray no final, né? Pra deixar ele mais certinho, segurar mais tempo. É... Aqui ele ficou meio desfiado, despojado, né? Como eu falei, depende do estilo de cada uma. Eu ainda estou... Ó, tá soltando aqui, mas... Né? Vou soltar até pra mostrar como faz a rosquinha. Gente, eu ainda estou também em fase de testes, tá? Eu não sou expert nisso, mas... A gente tem que tentar. A gente tem que testar, treinar. Pra hora que surgir um compromisso, se você quiser fazer um penteado diferente, bacana, você poder arriscar e fazer, sabe? Ninguém vai se sabendo nada. Ok? E assim, eu tenho umas amigas que falaram que elas preferem assim, despojado, desfiado. Tem uma amiga que mora em Londres que falou que lá todo mundo usa assim, mas tudo desfiado. Então, esse negócio de perfeição, talvez se você tiver um... Um compromisso, né? Quiser fazer a Jennifer Lopes. E... Aí você vai ter que se dedicar um pouquinho mais pra aprender melhor. Eu acho que o segredo tá na prática, sabe? O segredo tá na prática. O mais importante é você saber os caminhos, saber como fazer. Enfim, gente, não vou fazer a filosofia do Cocky Donald aqui pra vocês, né? Ok? Tá. Pra fazer a rosquinha, você vai pegar um par de meia, vai cortar o pé e vai botar uma dentro da outra. E daí você vai... Assim, ó. Vai enroscando pra dentro, enrolando. Como se fosse guardando, escondendo essa meia. Quanto maior for o seu donut, sua rosquinha, maior vai ser o formato no seu cabelo, né? Mas, lembrando que você precisa ter cabelo suficiente pra tapar. Porque, gente, não pode aparecer, né? Então, se tiver uma amiga por perto pra dizer se tá certinho... Aliás, se alguém puder fazer em você, é muito mais prático, claro. Mas aqui o objetivo é faça você mesmo, se vira, porque, né, nem sempre a amiga tá por perto pra poder ajudar ou o namorado ou a mãe. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi uma... Um compartilhamento de experiência. Tô compartilhando minha experiência aqui com vocês. Sou... Não sou experta no assunto, mas queria mostrar que é possível fazer. Não é difícil. Você precisa treinar que vai dar certo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de clicar em gostei caso eu tenha curtido e de se inscreverem no canal. Até a próxima! Tchau!